O meu nome é Carlos Martins Neto, estou com 48 anos, nasci dia 14 de setembro de 1958, nasci na cidade de Santos, filho de um pai que eu considero que me deu valores bons na vida, um português que veio de Portugal vencer aqui em Santos. Ele tinha padaria, ele tinha sorveteria, tinha outros comércios, só que ele teve um acidente de percurso, ele vendeu as coisas dele para entrar em um outro ritmo de vida, de materiais de construção, que na época, na década de 60, em Santos, começou a se levantar aqueles prédios, aquelas coisas, e meu pai sofreu uma falência muito forte nisso, nessa mudança. E nessa falência, eu fui obrigado a abandonar o colégio e fui trabalhar. Em Santos, eu fui trabalhar em Santos, tem o Porto, 8 quilômetros de Porto, né? Fui ser o Office Boy. E nessa minha trajetória de Office Boy, que eu ia entregar as notas fiscais, comecei a participar do movimento ali da Estiva, dos doqueiros, né? Eu comecei a conhecer um mundo novo, um mundo que eu não conhecia, o mundo da prostituição, as prostitutas, né? O drogas, né? Vê a Santos, é uma cidade muito movimentada, como o Rio de Janeiro, né? Então, ali, eu comecei, os meus instintos começaram a ser deturpados. E eu comecei a beber a partir desses momentos. Eu comecei nas festas, como tudo, rapaz, vai, porque o alcoolismo, no começo, para mim, quando eu bebi, eu esqueci os problemas. Anestesiou, aquele que anestesiou o meu pai, quando ele começou a ter aquele sofrimento. Porque a bebida, ela é muito terrível nisso, né? Porque eu acredito que ela tem três fases. A primeira fase é a fase do palhaço, você bebe, tudo é alegria, né? Depois vem a fase do leão, quando você já começa a ser dependente, fica muito nervoso, ela está fazendo falta, você está dependendo dela, ela praticamente está sendo o teu advogado. E a fase do porco, a fase que ficou eu, né? Então, essa fase do porco, para me dar uma encurtada, eu me tornei um mendigo, três anos na rua, jogado na rua, né? Jogado lá pelo lado de Campinas, Londrina, sabe? Foi uma fase muito difícil da minha vida. Jogado na rua, um cara que tinha de tudo, né? Que dentro da casa de Maús, ele soube dar valor. Porque é um banho, um café da manhã, um almoço e uma janta. E aqui dentro eu tive uma sociedade que eu não atingi lá fora. Eu me chamo Leonor, né? Sou diretora dessa casa já há três anos, né? E queria colocar, assim, as dificuldades, né? Maior que nós encontramos aqui. No momento nós só temos carnês de contribuições, mas é muito remota, porque há pessoas que às vezes começam a pagar, pagam um, dois meses, não pagam mais. Desistem do pagamento. E a gente não pode contar com isso como uma ajuda, né? Permanente para a casa, né? O que eu recebo de carnê, eu tenho que pagar água, luz, telefone, imposto, né? Tem que pagar escritório de contabilidade. Meu nome é Pietro, sou natural da cidade de Xunguiaí. E eu comecei na bebida bebendo há mais ou menos uns 11 anos atrás. E bebia, trabalhava, era casado, tinha meus filhos, minha família, minha casa, tinha meu carro, tinha minha bota, tinha tudo, né? Mas a bebida estava sempre presente, né? Então chegou uma hora que o casamento não deu mais certo, né? Por causa da bebida e aconteceu o divórcio. Depois do divórcio, aí eu me entrei mais ainda na bebida. Aí eu me entreguei de uma vez por toda na bebida. Aí, então, eu me vi, assim, na rua da amargura, né? Sem dinheiro. E aí eu quis ir trabalhar. Eu tenho minha profissão de eletricista, sou técnico de eletricista industrial. Mas quando eu quis ir trabalhar, aí já não dava mais, porque eu estava muito delimitado fisicamente, né? E por causa da bebida, né? Já há dois anos bebendo, todos os dias, todos os dias. E então, eu me tornei um mendigo de rua. Essa capela aqui, ó, não tinha piso. Essa capela não era esses bancos. Essa capela era só umas cadeiras velhas caindo aos pedaços. Aí a doutora Judite, ela falou, Dona Leonor, pra Deus a gente tem que fazer o melhor. Primeiro nós vamos reformar essa capela. Porque reformando essa capela, eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar pra nós. E tem providenciar. Eu sou a menina, eu sou da Silva Quina. Eu, é... Há um bom tempo eu estou aqui, né? Já não sou mais interno na Casa de Mauro. Agora eu sou voluntário. A hora que eu achar o serviço, eu saio pra trabalhar. E estou indo. Estou dando suas gaiolas aí, né? Dia a dia. Uma das necessidades maiores da casa também seria de ter aqui um psicólogo voluntário, uma assistente social voluntária, de ter um dentista voluntário na casa, de ter um clínico, né, voluntário. E nós não temos, temos muita dificuldade. Muita dificuldade, porque essa área parece que é difícil a gente conseguir que eles venham voluntariamente prestar um serviço à população de rua. Hoje nós temos algumas atividades na casa, como, por exemplo, empresas que mandam pra nós materiais para serem trabalhados aqui na Casa de Maús, até como uma terapia ocupacional para os internos da casa. Enfim, essa é uma casa que tem realmente aqui nove anos, que ela está estabelecida aqui nessa cidade, procurando ajudar todas as pessoas necessitadas, pessoas que vêm praticamente da rua, sem expectativa de vida, sem sonhos. E aqui a autoestima, ela realmente, ela é renovada. precisa de serviço de quatro, cinco caixas de partida, então eu faço mais tranquilização. É muito bom isso, né? As pessoas saindo aqui muito, muito abençoadas, muitas pessoas que passaram por aqui, que vieram, pessoas que vieram realmente debaixo da ponte, hoje estão estabilizadas nessa cidade. Nós precisamos muito aqui de produtos de limpeza, precisamos muito de higiene pessoal, desculpa de dente, passa de dente, enfim, precisamos também de lençóis, precisamos de cobertores, colchões, precisamos muito aqui também, porque há uma troca muito grande de colchões, porque pessoas que entram, chegam, pessoas que saem, pessoas que chegam e saem, e nós precisamos estar trocando lençóis, trocar colchão, muitas vezes, pessoas que têm problemas, né? Problemas, assim, de doença, e nós que precisamos de saúde, então nós precisamos estar trocando, então nós precisamos de toda ajuda possível. Nos ajude! Obrigado! 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 Obrigado!